O jantar foi muito bom, foi um jantar da bancada do PMDB. Nós não discutimos matérias técnicas, não é verdade que foi discutido previdência, que foram apresentadas críticas à previdência, não é verdade. Nós marcamos uma reunião de trabalho para discutir temas do governo, mas o jantar de ontem foi para fazer uma conversa, unificação de bancada, ouvir as pessoas, dar mais proximidade nessa relação. O PMDB é o maior partido do Senado, tem 28% do Senado, e é o partido do presidente da República. Então é muito importante que nós estejamos próximos o bastante para contribuir cada vez mais com a mudança que o Brasil precisa. O governo está fazendo a sua parte, os números estão aí para mostrar a realidade. Eu gosto sempre de fazer a conta, o governo permanente de Michel Temer começou o primeiro setembro, nós temos seis meses de governo. Nesses seis meses de governo, nós tivemos no meio o Natal, o recesso parlamentar e o Carnaval. Então, em tese, quatro meses de trabalho do Congresso com o governo apresentou resultados macroeconômicos que são incontestáveis. Outras matérias estão sendo votadas também e foram aprovadas, como por exemplo o ensino médio. Então nós estamos fazendo a nossa parte. É a obrigação e a atribuição do Ministério Público Federal investigar quem ele achar que deve investigar. Então a lista é a lista do Ministério Público. Quantas investigações forem necessárias, nós apoiamos. Eu volto a dizer aqui, eu como presidente do PMDB, como senador, eu defendo a investigação célere. Por quê? Porque se não houver investigação, o que fica é, em tese, a acusação leviana, não é? É o massacre na política, na imprensa, de fatos que a maioria deles não são verdadeiros. Então, o que é que vai separar o joio do trigo? O que é que vai separar a mentira da verdade? A investigação. Nós apoiamos a investigação, colocando recursos no lançamento, agindo de acordo com o Congresso que tem que agir, e nós vamos continuar apoiando. A Procuradoria Geral da República, cabe investigar, fazer lista, fazer investigação, está no papel dela. A nós cabe votar, mudar o Brasil, transformar a realidade. Nós estamos fazendo. Cada um deve fazer o seu papel e, no final, a sociedade julga, e a Justiça, efetivamente, vai julgar também quando os processos estiverem completos, que não serão a curto prazo. Portanto, paralisar o Congresso hoje é prestar um desserviço ao Brasil e ao país. Nós não vamos parar. Nós vamos trabalhar, nós vamos cumprir a nossa tarefa e nós vamos melhorar a vida dos brasileiros.